Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E dessa vez, eu vou mostrar pra vocês aqui os talentos de Carlos Martel e do Richard, tá? Eu vou mostrar apenas em um comandante, porque eles têm as mesmas árvores de talentos. Você pode usar em qualquer um dos dois, que é a mesma coisa, tá? Se utiliza a mesma árvore de talentos para os dois. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui no meu Carlos, porque ele é nível 60 e aí eu consigo mostrar todas as habilidades, todos os talentos upados aqui pra vocês, certo? Então, primeiramente, quando você tá com o seu Carlos ali no nível 0 e você vai começar a upar. Em qual parte da árvore de talentos você deve seguir primeiro? Bom, primeiramente você vai pegar essa daqui, você vai começar por Infantaria e vai pegar essa daqui, Fúria Imortal. Até lá, você vai ter que pegar esse, que aumenta a defesa da unidade de Infantaria. Vai pegar esse daqui, que aumenta o ataque da unidade de Infantaria. E vai pegar, finalmente, a Fúria Imortal. Por que você vai pegar esse? Porque ele concede raiva adicional. Quando você ganha raiva adicional, suas habilidades ativas do comandante, eles podem ser ativadas mais rapidamente. E aí, consequentemente, você dura mais no campo de batalha. Logo após isso, você vai vir pegar o Sangue Ardente desse outro lado, tá? Por quê? Porque ele concede 6 de raiva adicional toda vez que as suas tropas são atacadas, tá? Depois que pegar esse daqui, você já pode começar desbloqueando todos os talentos aqui da página de defesa do comandante, tá? Aqui na Infantaria, inicialmente, você só pega esse. E, após isso, você vai pegar esse e depois desbloquear todos os talentos da página de defesa do comandante. Aqui na página de defesa, você vai ganhar muita coisa. Você vai ganhar raiva adicional. Você vai ganhar, quando suas tropas lideradas entram em combate, aumenta a defesa. Multiplicado pelo nível de estrela do comandante. Não, esse daqui é só o nível do comandante. Multiplicado pelo nível do comandante. Você vai ganhar redução de dano. Você vai ganhar redução de dano de novo. Vai ganhar redução de contra-ataque. Outra vez, redução de dano. Vai ganhar também cura. Vai ganhar chance de reduzir o dano, tá? Então, essa página de defesa aqui, ela é muito boa. Por quê? O que é que acontece? Muita gente não sabe a diferença de você seguir uma árvore de defesa e uma árvore full infantaria. Então, eu vou mostrar outros talentos aqui que você pode fazer com o Carlos e com o Richard nesse vídeo ainda. Mas eu quero explicar pra vocês a diferença de seguir uma árvore full defesa e seguir uma árvore full infantaria. Nas habilidades de defesa, como o próprio nome da árvore já diz, você vai ter mais defesa. Você vai durar mais no campo de batalha. É realmente talentos pra quem quer durar no campo de batalha com as unidades de infantaria. E, na minha opinião, as unidades de infantaria, elas realmente são pra defesa. Então, eu gosto muito de fazer tropas de infantaria que durem bastante na batalha. Então, é fato que se o Carlos tá com as habilidades full talento de defesa, ele vai durar mais do que se tivesse com as habilidades de infantaria full. Por quê? Porque nas habilidades de infantaria, não tem apenas bônus de defesa. Nas unidades de infantaria, são bônus mistos. São bônus de ataques, são bônus de aumentar vida, são bônus de velocidade de marcha. Enfim, são bônus de dano adicional às unidades de cavalaria. Então, não são específicos de defesa das tropas. Já a página de talentos de defesa é somente para defesa das tropas. Redução de dano, aumento da defesa. Enfim, essas coisas. Por isso que é bom, na minha opinião, melhor usar esse talento aqui, que inclusive é o meu talento principal. Então, voltando ao assunto, depois que você terminar aqui de pegar todos esses daqui da habilidade... Ah, lembrando que esse último só aumenta um ponto, certo? Só apenas um ponto. Depois que você pegar todos esses daqui, você vai poder pegar esse da lateral e vai poder pegar esses daqui que estão faltando, certo? Esse talento aqui, ele é muito bom. Quando o exército liderado por este comandante for reduzido para 30% de força, aumenta grandemente a taxa de acumulação de raiva pelos próximos 20 segundos. E um adicional de 5 de raiva será recebido por cada ataque. Ou seja, ele ainda te dá mais porcentagem de acumulação de raiva, tá? E você ainda ganha 5 de raiva por cada ataque, tá? Então, esse é um talento muito bom que vai ativar sua habilidade muito mais rápido, tá? Então, não é apenas unidades de cavalaria que ativam as habilidades rapidamente. As unidades de infantaria também podem ativar. As unidades de arquearia também podem ativar. Basta apenas você saber seguir a página de talentos certo para o seu comandante. Então, essa página de talentos aqui é a minha principal. Vou estar colocando aqui, né? É a que eu utilizo. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês, tá? Uma página de talentos secundária, tá? Outra forma de utilizar aí as habilidades, né? Os talentos do... Ah, esqueci que não pode acentuação. Outra forma aí de você conseguir os talentos. Bom, então, nessa página de talentos, a gente vai priorizar a parte de infantaria, certo? Como você pode fazer? Basicamente, você vai pegar primeiramente a fúria imortal que concede raiva. Como eu já falei na página de talentos anterior, tá? Da mesma forma aqui, você vai pegar para a defesa, certo? Ok. Pegando isso aqui, agora sim você vai poder seguir a sua página de talentos de uma forma certa. Esse buff aqui, ele diz que unidades de infantaria lideradas por este comandante causam um dano adicional de 3% às unidades de cavalaria. É um talento muito bom, tá? Então, a gente vai pegar e agora a gente causa 9% a mais de dano nas unidades de cavalaria. A gente também vai pegar esse aqui, aumenta a defesa e vamos pegar esse que aumenta o dano do ataque normal em 1,5% das tropas. A gente também vai pegar esse que, quando o exército liderado por este comandante for reduzido para 50% de força, aumenta a defesa de todas as tropas em 2%. Ou seja, quando o seu exército, a sua marcha está com menos 50% de sua força, você vai ter um bônus adicional de defesa de 6%, porque a gente vai deixar esse talento full. Então, a gente também pega esse aqui que aumenta a vida e também vamos pegar outro que aumenta a vida das unidades de infantaria. É sempre bom pegar talentos de vida, pegar talentos de defesa, certo? É muito bom. E agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ler esses talentos aqui de cima para ver se valem a pena pegar eles, certo? Quando o exército liderado por este comandante for tiver apenas unidades de infantaria, dará às tropas 10% de chance de reduzir o dano recebido por 5% pelos próximos 2 segundos após serem atacados. Então, de cara, a gente vê que esse é um talento muito bom. Porque mesmo que você só tenha apenas 10% desse talento ser ativado na hora da batalha, ele é muito bom se ele for ativado. Porque você vai ter uma redução de dano de 20% pelo próximo 2, eu acho que aqui é erro de digitação, mas eu acho que seria 2 segundos, alguma coisa assim, após ser atacado. Então, se esse talento for ativado na hora da batalha, é muito bom. Então, vale a pena sim você pegar ele. Não vamos pegar esse da lateral agora, vamos esperar sobrar talentos, tá? Vamos pegar esse daqui, que aumenta a velocidade de marcha. E agora nós vamos ler o que está dizendo aqui nesse talento. Dá aos ataques normais uma chance de 10% de reduzir a velocidade de marcha do alvo em 5% para o próximo 2 segundos. Bom, particularmente, eu não gosto de talentos que reduzem a velocidade de marcha do inimigo. Na minha opinião, eu acho um pouco inútil. Mas aí a gente tem que ver qual é a próxima habilidade que ele libera. Então, para pegar esse talento aqui, nós precisamos desse. Então, nós precisamos também ler esse daqui, para ver se realmente vale a pena pegar esse. Então, vamos lá, vamos ler. Quando o exército liderado por este comandante contém apenas unidades de infantaria, ataque, defesa e vida aumentam em 0,5%. Certo? Então, a gente vê que esse é um talento muito bom, e que realmente vale a pena pegar esse daqui de cima, para pegar aquele. Então, vamos lá. Vamos pegar ele. Deixa eu liberar aqui. E vamos também colocar esse aqui full, tá? Vamos colocar esse aqui no 5. E agora, a gente vai ler essa habilidade. Na verdade, não tem nem o que ler. Ela é apenas para aumentar a velocidade de marcha das unidades de infantaria. Eu não sei se vale tanto a pena, tá? Eu realmente não sei se vale a pena. Na minha opinião, eu gostaria de pegar esses daqui. Eu gostaria realmente. Então, eu vou primeiro pegar esses daqui, ao invés de pegar aquele. Ok? Porque eu vou ter aumento do dano de contra-ataque e também vou ter redução do dano recebido. Ok, vamos ler esse. Quando as tropas lideradas por este comandante entrarem em combate, aumenta a defesa em 0.5, que se deixar ele full, vira 1.5, multiplicado pelo nível do comandante. Então, se eu pegar 1.5, né? E multiplicar pelo nível do meu comandante, que é 60. Eu vou ter um aumento de 90%, tá? 90% de defesa. Então, eu acho que vale a verificação veio logo agora. Eu espero que tenha salvo os talentos. Meu Deus do céu, se não tiver salvo, só vamos ter perdido um monte de tempo. Ai, meu Deus. Aí, salvou. Então, vamos pegar esse. Vale muito a pena também. E agora a gente precisa fazer uma contagem de pontos, tá? A gente precisa ver. Será que vale mais a pena pegar esses daqui? Que eu acho que, ao meu ver, eu só consigo pegar uma parte, porque só sobrou 10 talentos. Será que vale a pena pegar esse? Eu acho que vale, porque esse talento aqui é de cura. Então, eu vou pegar esse sim. Ok. Ficou com 2. Então, agora, eu vou ver aqui se aumenta a velocidade de marcha das unidades de infantaria. Eu realmente estou na dúvida se vale a pena pegar esse daqui. Porque, na minha opinião, como eu já disse a vocês, As unidades de infantaria, para mim, elas são para tancar muito dano. Então, não necessariamente elas precisam de velocidade de marcha. Então, não. Eu não vou pegar, tá? Eu não vou pegar. Vou liberar o terceiro desse. Ok. E agora, a gente vai ler essas habilidadezinhas aqui. Aumenta a velocidade de marcha de todas as unidades lideradas por este comandante em 3%. Ok. Aumenta a vida de todas as unidades em 0,5%. Vamos ver esses daqui. Aumenta a vida das unidades de infantaria em 1%. Aumenta a defesa. Então, pronto. Já está decidido. Vamos pegar esse daqui da lateral e esse daqui da lateral. Certo? Então, essa é a segunda página de talentos para vocês. E eu vou mostrar uma terceira página de talentos, que é a página de guarnição, tá? Eu provavelmente nunca vou utilizar essa página de talentos de guarnição, mas a gente já vai deixar ela pronta aí, né? Se tiver utilidade em algum momento. Não pode nem usar essa cedilha, velho. Vamos lá. Vamos upar aqui a guarnição. Bom, primeiramente a gente vai nesse daqui, tá? Para quando o comandante está servindo a guarnição, concede uma fúria adicional de 2 toda vez que a cidade for atacada. Então, é basicamente para ativar mais rápido aí as habilidades do comandante. Então, como eu gosto muito desse talento, eu já vou pegar ele, tá? Para pegar ele, eu preciso liberar esse. Quando este comandante está servindo como um comandante da guarnição, dano recebido pela guarnição do exército atacante é reduzido em 2%. Então, é um ótimo talento também. Então, vamos pegar, com certeza, tá? Até porque precisa dele para liberar esse daqui de baixo. Ah, ok. Já pegamos aqui alguns talentos e agora vamos ler os próximos. Aumenta o ataque da torre de vigia em 5% quando este comandante estiver servindo como um comandante da guarnição. Ok. É um excelente talento. Aumenta a defesa da torre de vigia em 5% quando este comandante estiver servindo como um comandante da guarnição. Ok. Também é muito bom. E agora a gente vai ler esse daqui para ver se vale a pena pegar ele. Quando este comandante está servindo como um comandante da guarnição, o dano de habilidade recebido pela guarnição é reduzido em 5%. É um excelente talento, então. Esse daqui a gente vai ser obrigado a pegar de qualquer jeito. Mas vamos ler. Enquanto este comandante estiver servindo como um comandante da guarnição, aumenta o dano causado aos exércitos atacantes em 2%. Ok. É um excelente talento também. Deixa eu pegar. Beleza. E agora a gente vai ler esses próximos talentos para ver se vale a pena desbloquear esses outros aqui para pegar eles. Vamos ler esse daqui primeiro. Enquanto este comandante estiver servindo como um comandante da guarnição, aumenta a redução de dano em 3% se a guarnição ficar cercada. Então, é basicamente se tiver muitas tropas ali atacando a tua cidade, você tem um aumento na redução de dano, tá? Se a sua cidade for cercada por vários inimigos. Então, na minha opinião, vale muito a pena sim pegar esse talento. Então, para liberar ele, nós precisamos liberar esses daqui. Nós precisamos liberar esses. Nós precisamos também liberar esse daqui. E aí sim, a gente libera esse daqui. Ok. Vamos ler esse próximo talento. Aumenta o ataque e a defesa e a vida da guarnição em 1% quando este comandante estiver servindo como comandante da guarnição. Nenhum efeito quando a guarnição está na cidade. Ok. Certo. Então, esse buff aqui, ele só é ativado quando o comandante estiver servindo a guarnição. Ok. Tudo bem. Então, esse é um bom talento sim. Vamos pegar ele também. Para pegar ele, nós precisamos liberar esses daqui. Precisamos liberar esse. E precisamos também liberar esse da lateral. Então, vamos liberar agora ele. Ok. Então, a gente tem esse talento aqui, favor divino. E a gente vai ler para ver se vale a pena liberá-lo também. Quando este comandante estiver servindo como comandante da guarnição, dará à guarnição uma chance de 10% de receber um escudo de absorção de dano após ser atacado. Ok. Na minha opinião, é um bom talento sim. Então, vamos pegar ele. Absorção de dano é sempre bem-vindo. Parece bastante com as habilidades do Alexandre, né? Esse talento aqui que sobrou, aumenta a velocidade de marcha de todas as unidades lideradas por este comandante em 3%. Bom, a gente está formando um talento de guarnição. Então, velocidade de marcha pouco importa para a gente. Então, sobrou 28 talentos. Vamos pegar aqui os talentos que concedem raiva. Vamos pegar aqui. Ok. Beleza. Então, vamos lá. O que acontece agora? Sobrou 15 talentos. O que a gente vai pegar agora? Bom, como na sua guarnição nem sempre vai ter somente um tipo de unidade, geralmente são unidades mistas, você vai precisar seguir agora um talento que dê bonificação para todas as unidades, todas as tropas e não somente tropa de infantaria. Ou então, você pega alguma bonificação que dê algum bônus de ataque, algum bônus de defesa, algum bônus de saúde, de vida para o comandante, tá? Para o comandante que vai ser o líder do exército. Então, vamos procurar esse tipo de talentos. Esse daqui, a gente vê que ele aumenta a defesa, só que não está especificando que é apenas para unidade. Ou seja, esse talento é ativado também para aquele que está, se o comandante estiver como na guarnição. Então, esse talento também é ativado, certo? Vamos ler os outros. Ok, aqui a gente já tem uma redução de dano e aqui a gente também já tem aumentar o dano de contra-ataque. Então, vamos pegar esses dois aqui, porque eu gosto bastante deles. Tá? Então, vamos pegar. Esses também, eles vão ser ativados. Esse daqui é para dar dano adicional às unidades de cavalaria. Eu acho que não vale tanto a pena. Esse daqui aumenta o dano de ataque normal. E esse daqui, quando o exército liderado por este comandante for reduzido para 50% de força, aumenta a defesa de todas as tropas em 2%. Bom... Eu acho que vale a pena pegar esse. Eu acho que vale a pena sim pegar ele, tá? Vamos pegar ele. Ok, sobrou apenas um talento. Então, eu vou adicionar esse um talento nessa habilidade. Então, esse é o terceiro talento para o Richard e para o Carlos, tá? De guarnição. Esse é o talento aí que eu formei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Peço que deixe seu like. Comenta aí embaixo o que acharam do vídeo. Também dêem dicas de vídeos novos. Desculpa demorar para postar vídeos. É que estava tendo alguns contratempos, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Valeu, galera. Até a próxima.